A cultura negra tem diversas manifestações culturais no país, como samba ou candomblé à capoeira. Para promover a cultura negra, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial lançou um edital que vai selecionar projetos de teatro, dança, vídeo e cinema. A repórter Cleide Lopes tem os detalhes. Para participar da licitação, as propostas devem ser apresentadas até o dia 5 de outubro no sistema de gestão de convênio. A ideia é promover a cultura negra utilizando a linguagem artística. Sobre este assunto, eu converso agora com a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Barros. Ministra, quem pode participar dessa licitação e qual é o primeiro passo? Olha, a nossa expectativa é que esse edital atenda a uma demanda grande que existe junto a CEPI de grupos artísticos espalhados por todo o país, especialmente grupos e companhias negras na área de teatro, de dança e também coletivos que se dedicam à questão de cinema e vídeo. Quais os critérios para a seleção das propostas? Olha, é preciso que essas propostas, elas versem sobre aspectos da realidade, da experiência negra no Brasil, que também tomem como referência manifestações culturais brasileiras, mas o tempo todo é preciso que esses projetos, eles sejam apresentados no sentido de reforçar as finalidades da CEPI naquilo que respeita a promoção da igualdade racial no Brasil. Quantas ações, quantas propostas serão selecionadas? Olha, isso vai depender um pouco dos valores das propostas apresentadas. A nossa intenção é contemplar projetos no valor máximo de 300 mil reais e a depender, portanto, desses orçamentos, esse número, eu acredito que possa variar, mas pelo menos cinco propostas em todo o Brasil deverão ser contempladas. Ministra, tem um site para que as pessoas saibam mais a respeito dessa licitação? Sem dúvida alguma, podem consultar todas as pessoas interessadas o site da CEPI e também entrar em contato com a nossa Secretaria de Planejamento em caso de alguma dúvida sobre as condições do edital. Em que áreas são? Música? Quais são as áreas de atuação? Olha, nesse momento nós estamos priorizando a dança, o teatro, cinema e vídeo, que eu acho que são as expressões que têm tido um desenvolvimento bastante grande nos últimos anos, até porque existe em torno delas uma organização política bastante forte. Muito obrigada pela sua entrevista.